Eu to dormindo nessa cena e o bolche de louco Fechando os olhos pro mundo e o ouvido pro povo Quase desisti, desinconverso foi louco Persisti e hoje minha coroa não passa o sufoco Olha meu cordão de ouro, olha esse flow venenoso É o Pedro Zuiar Tomando essa cena de assalto mostrando que não tá aqui só pra ser mais um Acelerando essas naves do ano desabilitado e fazendo drum Sarbit já ouve o rompo do motor, já quer jogar o bumbum O bumbum acendeu, o balão me foca no lucro Mas eu deixo avisado, se peitar minha trova, sua família vai ficar de luto Madrugada virado, não corre trampando porque eu quero é dominar o mundo Só perco a postura com aquela lady me pedindo pra colocar tudo Vejoso ficando puto que eu to dominando essa flor e o bolche de louco Fecha nos olhos pro mundo e o ouvido pro povo Já quase desisti, desinconverso foi louco Persisti e hoje minha coroa não passa o sufoco Olha meu cordão de ouro, olha esse flow venenoso É o Pedro Zuiar Antes odiado, desacreditado e deixado de lado Ignorado, pisado, injustiçado Mas do mundo forma roubado e os mitos Mais coveado, mais invejado, mais confiçado Requisitado, visado, assediado Dono do pó mais sentado e por onde eu posso Vagabunda se assanha quer arrancar pedaço Vagabundo cresce o olho quer saber o que eu faço Rasta pra cima que eu te ensino o cabaço Curso completo de como que eu to dominando essa cena e o bolche de louco Fechando os olhos pro mundo e o ouvido pro povo Presisti e hoje minha coroa não passa o sufoco Quase desisti, desinconverso foi louco Persisti e hoje minha coroa não passa o sufoco Olha meu cordão de ouro que eu to dominando essa cena e o bolche de louco Fechando os olhos pro mundo e o ouvido pro povo Quase desisti, desinconverso foi louco Persisti e hoje minha coroa não passa o sufoco Olha meu cordão de ouro, olha esse pro venenoso O peito do juro E aí